A gente vai falando a respeito de um projeto desenvolvido na Escola Irmã Sheila, gente, porque vocês sabem que hoje em dia, para trabalhar com educação, é preciso ser inovador, né? E na Escola Irmã Sheila, escola municipal aqui de Três Lagoas, um professor de arte, ele desenvolveu um projeto, uma maneira bacana aí para poder falar sobre a arte moderna com as crianças. Vamos acompanhar um pouquinho sobre esse projeto. A Semana da Arte Moderna é um dos eventos mais importantes para a cultura brasileira. E para tratar sobre esse assunto, o professor de arte da Escola Irmã Sheila, Rafael Diogo Borges, desenvolveu um projeto com os alunos da educação infantil. A gente sabe que em fevereiro desse ano, comemorou os 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil, né? E esse movimento foi um marco para que, a partir desse momento, a arte brasileira pudesse ter sua própria identidade. E aí, como as aulas iniciaram em março, nós começamos a desenvolver posterior, né? Como em fevereiro ainda não havia começado, a gente desenvolveu esse projeto a partir de março e encerramos eles agora com algumas atividades que nós desenvolvemos desde a educação infantil até o quarto ano. Todas as turmas, a gente trouxe uma obra diferente, trabalhamos de diversas formas, desde leitura fotográfica até composição, recriação, música, todos esses movimentos que passam essa semana que comemora 100 anos esse ano. O professor destacou que esse trabalho foi importante para quebrar paradigmas e ensinar a arte para crianças desde cedo. A importância é despertar o prazer artístico e quebrar o paradigma da educação artística, que tanto que o nome da disciplina foi modificado para a arte, justamente para isso, para que a gente não se focasse somente em datas comemorativas, em reproduções de modelos prontos e pensassem em abordar a arte desde a pequena infância. Que às vezes a gente duvida que, sei lá, que eles vão entender esse tipo de arte e as crianças já estão preparadas com a internet, com tudo que já vem, com essa mudança dos anos que aconteceram. Então, a importância é trazer mesmo, fazer esse diferencial, trazer essa importância, essa renovação no campo da renovação artística. E as crianças gostaram de desenvolver o trabalho? Todos os dias, era uma expectativa do que a gente ia trabalhar. Teve trabalho, nós achamos que faziam duas etapas, né, ou mais aulas devido à complexidade do trabalho, mas sempre eles esperavam, aguardavam, ansiosos para qual seria a obra, qual seria o que nós falaríamos naquele dia. A diretora da escola Irmã Sheila Ellen Rufino Martins destacou que a escola tem sempre inovado na educação. Atualmente a gente atende na faixa etária de 756 estudantes. No período da manhã, nós atendemos os estudantes do campo também, em torno de 180, e trabalhamos com esses temas aí transversais, com grandes projetos, né, esses destaques que o professor Rafael está fazendo agora da arte. Isso é importante, a senhora acredita que precisa sair um pouquinho só daquele básico, da sala? Sim, hoje para você lidar com a educação, você tem que ser, né, renovador, inovar, trabalhar grandes projetos. Com o advento da tecnologia cada vez mais presente, inclusive com as crianças, a diretora da escola destaque a importância de trabalhar de uma maneira diferente a educação com os pequenos. E a gente tem uma equipe muito empenhada nisso, trabalhar com essas metodologias ativas, né, trazer a parte que aguçar a aprendizagem da criança de outra maneira, porque hoje nossos alunos, eles são, vamos falar assim, mais modernos, né, eles são mais, vamos falar, mais tecnológicos. Então a gente tem que romper aquele tradicionalismo e sempre inovar para trazer essas crianças a ter o prazer de aprender.